Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Chegamos num momento maravilhoso, não é? De estarmos com Jesus, de alimentarmos a nossa alma através do Evangelho de Jesus. É tão bom preparar a semana, iniciarmos a semana preparando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito para que a palavra que ele nos traz através desse bate-papo, que eu digo que é um bate-papo com Jesus, nos fortalece e nos dá o caminho certo. Então, aproveitem, reúnem também a sua família rapidinho lá com a gente, peguem sua água para que a gente possa juntos fazer esse Evangelho no Lar. Então, vamos para a nossa oração. Vamos acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente. Se você estiver aí com os seus familiares, se quiserem dar suas mãos para que juntos formem uma energia, uma egrégora de amor e pedir que a palavra que nós vamos concentrar os nossos pensamentos, as nossas atenções possam trazer uma semana abençoada, possam trazer uma semana de esclarecimento, possam trazer uma semana de luz para cada um que está participando desse Evangelho. Que possamos usar o exemplo na nossa vida do nosso grande irmão Francisco de Assis e consolar a ser consolado, compreender a ser compreendido e, acima de tudo, amar a ser amado. E que as palavras de Jesus toquem o nosso coração, toquem a nossa mente. Juntos vamos, então, rezar a oração que nos fortalece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém e amém. Muito bom, muito bom a gente estar nessa energia, nesse carinho, nesse Evangelho. Isso, vamos lá, dê um oi aqui para o João. Então, preparados, né? Preparados para fortalecer mente e corpo. Hoje, Cláudia, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que vai fortalecer? O que fortalece a mente e o corpo? Vamos falar um pouquinho sobre fé? Isso. No texto que escolhemos para falarmos de fé, ainda trabalhando sobre a palavra de Jesus que diz que a fé move montanhas. Esse trecho nós escolhemos do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto fala claramente sobre a fé humana e a fé divina. Será que tem diferença? O que será que quer dizer a fé humana e a fé divina, né? Pois é, existe diferenças, por quê? Porque nós, quando falamos de fé, Ricardo, nós sempre assimilamos ou condicionamos ela a uma religião, a uma religiosidade, a uma divindade. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Maria Santíssima. Mas o que significa verdadeiramente a fé humana? A fé humana é quando nós temos fé em nós. Eu até busquei aqui o que diria o dicionário sobre fé, para a gente entender os conceitos da fé. Aqui diz o seguinte, confiança absoluta em alguém, em algo, em alguma coisa, quer dizer crédito, quer dizer que eu acredito. Então, fé é algo que eu me entrego e faço acontecer através da energia que ela promove. Então, até tem uma frase que diz, um homem digno de fé. Então, o que é ser um homem digno de fé? Essa diferença de fé que é interessante a gente poder trabalhar em nós, para que a gente possa viver cada parte dela verdadeiramente. É, e assim, algumas pessoas dizem, eu perdi a fé. Sim. Estou sem fé. E isso nos leva a uma reflexão. Então, aqui o Espírito Protetor, um dos Espíritos que ajudou na codificação, ele deixou uma seguinte explanação acerca da fé humana e da fé divina. Então, ele diz assim, No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. E aí, Ricardo, isso nos leva a lembrança, nos traz a lembrança das frases de Jesus Cristo. Sim, exatamente. Com relação às curas, não é? Sim. E como ele dizia? Em relação às curas, né? Jesus nunca fala, eu te curei, não é? Lembra quem está aí no evangelho, quem está nos ouvindo, nos assistindo? Jesus dizia, está no evangelho, vá, a tua fé te curou. A tua fé. Por isso eu quis buscar até no dicionário sobre fé. A tua fé te curou. Você, na sua energia, na sua crença, acreditar, viver, faz com que a fé seja literalmente transformada. Eu queria que a Cláudia lesse mais um trechinho para a gente, para a gente entender como que é no homem a fé e como que é essa diferença. Então, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam? Mas que hoje, em grande parte, se explicam que pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? Bom, eu penso que tudo vai muito além do desejo, que vai muito além da certeza, como diz a explicação do dicionário. Todos nós temos poder de mudar, temos poder de modificar, inclusive, as nossas crenças. Aquilo que eu defendia anteriormente, eu posso muito bem aprender a enxergar de uma outra maneira. Então, a parte do Magnetismo, todos somos, todos temos Magnetismo, senão não teríamos vida. Exatamente. E quando Cristo diz, a tua fé te curou, é porque você se predispôs a procurar uma cura, a procurar uma ajuda, a buscar uma transformação. E o que você faz com aquele impulso energético que você recebe, faz toda a diferença se você está aberto ou não. Sem dúvida. Você aceitar a mudança na sua vida, que tudo que sai de um conforto gera algo que cria-se dúvida, cria-se medo, cria-se uma série de sentimentos que podem enfraquecer a fé. Agora, quando você realmente está ciente do que você tem capacidade de fazer, o Evangelho fala sobre o coxo que levantou, que andou, a mulher que tinha problemas de sangramento, que ao tocar a veste de Jesus, sarou. E que Jesus, ele só foi o caminho para que a gente possa utilizar isso com a fé, para a gente poder utilizar a nossa vida dessa mudança. Quando eu digo só o caminho, não é menosprezando a Jesus, é o caminho, é o caminho que nós temos para isso. Uma coisa importante, fazendo essa alusão ao físico, ao psíquico, ao emocional, ao mental, não tem só movimentação, a fé não tem só movimentações emocionais, psíquicas, mas sim biológicas. O cérebro físico, ele tem alteração quando a gente está vivendo uma fé intensamente, verdadeiramente. Que, repito, o que a Cláudia disse há pouco, não quer dizer religião, não é? Fé. Eu tenho fé em algo, eu tenho fé em alguma coisa, eu tenho fé em algo que é maior do que eu. Como que está a tua fé? Como que você está agindo em relação à tua fé? Você está acreditando em você? Acreditando naquilo que você está pedindo? Você está conseguindo vencer o desafio pelo qual eu te fui colocado? Então, ter fé é isso, é enfrentar de frente aquilo que eu preciso, não é? Exato. E muitas vezes, a nossa fé humana, ela é reduzida às situações do nosso dia a dia. Então, quando tudo vai bem, eu tenho fé. Sim, é fácil, né? É mais fácil, né? Quando está tudo bem. Quando as coisas começam a ser um pouco mais difíceis ou trabalhosas, como dizia uma amiga espiritual, o difícil não existe, muitas vezes é o trabalhoso, porque eu ainda não sei fazer. Quando eu aprendo, tudo fica fácil, não é? Então, quando nós estamos nos nossos momentos de dificuldades íntimas, dificuldades materiais, aí é que nós precisamos colocar a nossa fé humana em ação. Colocar a fé em ação. É eu fazer o que me compete e buscar aquilo que ainda não tenho condições de fazer, que ainda não sei, pegar naquelas mãos, não é? Sim. Que estão estendidas a mim. Exatamente. Eu quero até aproveitar, chamar a tela pronta, o que a gente tem aí para mostrar para vocês, que é o texto que a Cláudia leu. Então, para você, quando estiver em casa, repetindo esse texto, assistindo novamente, printa, para, dá um pause. Porque olha que bacana, até o presente a fé não foi compreendida, se não pelo lado religioso. Olha, é o que nós estamos falando. Busca isso no seu interior, não é? Utiliza isso a teu favor. Exato. E a forma de acreditarmos numa força maior e de que essa força maior não desistiu de nós, é o que nós vemos. Foi todo o trabalho dos profetas, todo o trabalho do Cristo, todo o trabalho do Espiritismo e dos Espíritos, de um modo geral, e o trabalho das igrejas, e toda essa movimentação em torno de nós, nos buscando para que nós despertemos essa fé, uma fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? O que é a fé raciocinada? É você colocar em prática, consciente, aquilo que você precisa fazer. Então, é eu planejar. O planejamento é tudo. Quando eu planejo, eu sei que caminho eu vou trilhar, eu vou andar. Quando eu planejo e acredito mesmo, que a partir da hora que eu sento e planejo, eu nunca vou colocar um telhado onde não tem uma parede. Então, não adianta eu planejar, eu vou colocar um telhado, mas você já planejou a parede da sua casa? E a sua casa é essa casa que nós estamos falando, não é? Interessante essa sua colocação, porque muitas vezes nós nos apegamos a ilusões. Sim. E aí nós perdemos a fé, por quê? Porque as ilusões, nem sempre elas são necessárias para nós, são úteis para nós, não é? Então, por exemplo, quero realizar algo inédito, Mas, existe ainda muitas outras coisas a serem acrescentadas. Muito, muito. E aí eu desanimo. Não é? Então, por isso que a fé tem que ser raciocinada. Ela precisa estar dentro de um planejamento, onde o fundamento desse planejamento seja benéfico para a sua existência. Não é? Não é? E esse planejamento, ele tem que ser do coração, da alma, da verdade. Agora, é importantíssimo, para um planejamento dar certo, é você estar fundamentado. Não é? Então, pegue a palavra que vai te trazer esse caminho, que vai te mostrar de que forma você vai conseguir, dentro do que você leu, entendeu, compreendeu, dentro do que você pode fazer para que a tua fé seja perfeita. E olha como passa rápido o nosso tempo. Passa bem rápido, não é? E quais são os exemplos de fé que nós podemos acrescentar aqui? Além da mulher que estava hemorrágica. Pois é, olha aí, tem tantos no Evangelho. É, e nós vamos pegar assim, bem próximo de nós, não é? Essa casa que iniciou os seus trabalhos numa cozinha, não é? E se aquele nosso irmão lá não tivesse fé, o Gilberto? Pois é. A casa estaria aberta? Há vinte e tantos anos, não é? Há vinte e quatro anos, não é? Vinte e quatro anos de trabalho ininterrupto. Pois é. Ininterrupto. Mesmo diante de todas as dificuldades. É um maior exemplo de fé, aqui, próximo de nós, né? Convivendo conosco. Com a gente, do lado aqui, né? Eu quero aproveitar, pedir para que você ouça, falando do exemplo do nosso irmão Gilberto, através dele, através da espiritualidade dele, doutor Bezerra trouxe uma oração... Maravilhosa. ...que nós tivemos a oportunidade de ouvir hoje. Então, acessem essa oração, o Pai Nosso. O Pai Nosso, por Bezerra de Menezes. Muito bonito. E acabou o nosso tempo. Que maravilha. Não que acabou, que maravilha que a gente pôde falar sobre fé em um minuto, em dez minutos, quinze minutos, importa, é viver um segundo. Se você viver a fé, lembra da história da... Essa tua fé fora do tamanho de uma mostarda? É. Que a tua semana seja cheia de fé, cheia de luz. Que a nossa fé possa sair do grão de mostarda, não é? Pois é. Se é que já chegamos nele. É, ou alguns chegarem, mas que chegue ao grão de mostarda. Então, que você tenha uma semana muito linda, uma semana muito abençoada. Tenha uma semana cheia de espiritualidades, e acima de... para que te conduza para o caminho certo, mas acima de... cheia de oportunidades. Cláudia, uma semana abençoada para você. E para você também, e para todos vocês. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. E encerramos com uma prece. Muito bem. E agora, colocando essa energia da fé real, viva, forte, determinada no coração de cada um de vocês. Que Maria Santíssima possa fortalecê-los nessa fé, e que ela seja vivida através da energia da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Gratidão a todos. Gratidão, gratidão. Uma semana linda e abençoada. Aproveite, hein? Oração do Pai Nosso está lá no nosso canal, tá bom? Canal do Templo Espiritual Maria Santíssima. Boa semana, até a próxima. Vem com Deus. Oração do Templo Espírito Santo.